Bom dia, está no ar o Bande Entrevista. Bom dia, Rodrigo Lorena. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui na audiência da Bande Nordeste. Hoje nós vamos conversar com a produtora Thalita Johanna. Vamos falar aí sobre o laboratório Medeias. Você vai entender tudo sobre esse laboratório daqui a pouquinho aqui no Bande Entrevista que está no ar. Já de volta com o nosso Bande Entrevista, recebendo aqui do nosso Plataforma Online, Thalita Johanna, produtora linda. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Bande Entrevista. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thalita. Aqui é Roberto Medeiros. Como é esse Lab Medeia que vocês estão trabalhando? Vocês fizeram uma primeira edição em 2019. Infelizmente, em função da pandemia, o ano passado a gente não teve. E agora vocês estão novamente fazendo uma nova edição do Lab Medeia. Como é? Explica para a gente o que é isso, como é que isso funciona. Então, o Lab Medeia é um projeto de um laboratório de desenvolvimento de roteiros para mulheres. E a gente iniciou esse laboratório em 2019. Mas, como vocês já falaram, devido à pandemia, a gente vai fazer agora ele online. Na primeira edição foi presencial. E, dessa vez, a gente resolveu abrir para todo o Nordeste. Para mulheres do Nordeste. Como é que funciona o laboratório, Thalita? Explica para o nosso telespectador, que não acompanhou a primeira edição, como é que funciona ele. O laboratório vai acontecer de forma online. E, nele, vai ser desenvolvido um roteiro. Eu posso repetir? Vamos lá, pode falar. Tá. O laboratório vai ser online. Vão ser encontros pela plataforma Google Meet. E, nele, vai ser aprimorado ou desenvolvido os roteiros a partir dos argumentos ou sinopses que as participantes irão enviar para nós. E aí, essas inscrições estão abertas, acho que desde o dia 4, vai até que dia? Isso. Isso. As inscrições estão abertas até o dia 14 de março, pelo formulário do Google Forms, que você pode encontrá-lo na bio do nosso Instagram, que é arroba.projeto.medeia. E quem é que pode participar, quem é que está apto a se inscrever desse laboratório, Thalita? Podem ser mulheres, residentes, domiciliadas no Nordeste, a partir de 18 anos. Cada uma pode enviar até três argumentos ou sinopses, sendo que apenas uma será selecionada, poderá ser selecionada. Essas sinopses normalmente tratam de quê? Vem, vem, é um leque de sinopses ou tem uma linha mais ou menos traçada? A sinopse ou argumento é um resumo do que a história que elas querem contar, que elas querem desenvolver no laboratório. E aí, com as nossas mentoras, que é Betta Rangel, Michele Ferré, Márcia Loss e Paula Vanina, elas irão, durante o laboratório, desenvolver esses argumentos ou sinopses, que são, tipo, uma ideia do que elas querem contar, seja num curta, num longa, numa websérie, numa série. E quantas serão selecionadas? Você já tem ideia de quantas vão ser selecionadas? Serão selecionadas 11 mulheres. Sim. Quando eu fiz essa pergunta sobre o que aborda, porque, na verdade, eu queria saber se o tema é livre, se você pode pensar em qualquer coisa sobre esse prisma. Ou se teria uma definição de que tipo de linha deveria ser seguida? Esses argumentos ou sinopses podem ser enviados de qualquer natureza. Pode ser um documentário, pode ser uma ficção. A mulher que está desenvolvendo pode escolher. É livre. Ô, Thalita, como é que surgiu a ideia de criar esse laboratório em 2019? Como foi que vocês tiveram a ideia e por quê? A ideia surgiu de Titina Medeiros conversando com as outras mulheres do projeto e surgiu justamente disso que a gente vê, que o mercado do audiovisual, ainda quando você vai ver roteiristas, diretores, é muito predominante pelo gênero masculino. E aí surgiu dessa ideia de por que não, tipo, nós mulheres contarmos nossas próprias histórias. Thalita, e existe uma premiação? Como é que vai ser? Essas 11 mulheres selecionadas, na verdade, vamos chamar de roteiros selecionados, serão transformados em filmes, em curtas? Como é que vai ser? Não. O projeto Lab Medeiros, ele surge justamente para mulheres que ela pode nem ter ainda, nem se considerar uma roteirista. No laboratório, ela vai desenvolver esse roteiro. É justamente para pessoas que têm uma ideia ainda inicial, que está começando uma história e quer saber mais como desenvolver. E tem uma equipe de apoio que está aí, vai auxiliar nesse desenvolvimento. Como é que funciona na prática, depois que eu me inscrevi e estou lá participando? Você vai se inscrever, nós vamos avaliar, e dia 25 de abril, de março, desculpa. Você vai se inscrever, nós vamos avaliar, vai passar pela nossa banca, né, de avaliação, e serão selecionadas 11 mulheres, que no dia 25 vai sair na nossa rede social do Instagram, Projeto Medeiros, e essas 11 mulheres vão poder desenvolver esse argumento ou sinopse, transformando em um roteiro. Ô, Thalita, em 2019 teve a primeira edição. Vocês têm notícia de algum desses roteiros que foi selecionado, esses 11, se realmente se transformou em alguma coisa palpável, se foi posto em prática algum desses roteiros? Porque já há dois anos, né, vocês mantêm ainda esse contato com as selecionadas. Como é que é esse acompanhamento pós? Sim, nós temos um grupo com as mulheres que participaram do primeiro Lab Medeias, inclusive, recentemente, nós recebemos uma mensagem de uma delas falando que tinha terminado o roteiro, que ela começou no primeiro Lab Medeias, e mandou para nós lermos. E aí, tudo bem, leram, ótimo, maravilhoso, isso foi transformado em alguma outra coisa a mais ou parou aí? Por enquanto, ela finalizou o roteiro, e aí agora ela vai dar encaminhamento para transformar num produto audiovisual. Vocês têm projeto de dar continuidade, justamente, de repente, há uma segunda fase de pôr em prática esses roteiros prontos, ou tem uma fase do projeto aí para dar continuidade para as pessoas que fizeram, que estão aí se engajando para fazer esses roteiros, terem algo, como o Roberto falou, até palpável mesmo, da sua produção? Sim, durante o ano 2020, nós escrevemos para vários editais a continuação do projeto para, de fato, desenvolver, mas, devido à pandemia, não aconteceu, mas a gente tem, sim, pretensão. O Lab Medeias é tipo um pontapé para o desenvolvimento do roteiro, que é a primeira coisa, né? Mas a gente tem, sim, vontade e queremos, sim, continuar para as próximas etapas. Há alguma premiação para essas selecionadas? A premiação, elas participarem e conseguirem desenvolver ou aprimorar o seu roteiro, né? Ô, Thalita, e vocês têm apoio de alguma instituição? Como é que funciona o financiamento desse projeto? Esse projeto, o segundo Lab Medeias, está sendo patrocinado pela Lei Aldir Blanc, pelo governo federal e governo do estado do Rio Grande do Norte. Quanto é que é o investimento que está sendo feito pela Lei Aldir Blanc? Para esse edital? Sim. Esse foi o edital de fomento de, na verdade, foi o de laboratórios mesmo. 20 mil reais foi. E quanto tempo vai durar esse trabalho? Porque, assim, até o dia 14 as pessoas se inscrevem, dia 25 sai a relação dos 11 selecionados, e aí começa todo o trabalho de desenvolvimento. E quanto tempo vai ser feito esse trabalho? O laboratório será realizado a partir do dia 5 de abril e vai até o dia 17, sendo seis encontros. Esses encontros todos vão ser virtuais? Existe uma programação? Como são divididos esses encontros? Os encontros serão virtuais devido à pandemia e até porque é para todo o Nordeste e serão divididos entre as quatro mentoras do projeto. Cada uma fica com uma semana, é isso? Não necessariamente. Elas vão... Isso, elas ainda estão planejando como vai ser dividido as aulas. Qual a expectativa de público de inscritos? Vocês têm já essa média? Na primeira edição nós tivemos 80 inscritas. E esse ano a gente espera que chegue também nisso, né? É, mas tivemos 80 inscritas praticamente só do Rio Grande do Norte, né? Na primeira edição. Agora está aberto para todo o Nordeste. Isso pode pegar e fazer com que haja uma multiplicação. E até pegando um gancho no que o Roberto está perguntando, Thalita, como é que vocês estão fazendo essa divulgação a nível Nordeste? Para atingir realmente pessoas que queiram participar em outros estados? A gente está usando redes sociais, tanto do projeto Medeias, quanto da Casa do Zoé, que é a produtora de Tifina Medeiros, que tem um alcance nacional, e do Caboré Audiovisual, que é outra produtora de vídeo, de audiovisual, que também tem muitos contatos no Nordeste. Vocês pensam em publicar, Thalita, esses roteiros, de repente fazer uma publicação dos dois laboratórios, para disponibilizar mesmo, se alguém quiser ter acesso, colocar em prática? O roteiro é da mulher que escreveu. Tipo, é dela. Ela que pode usá-lo da forma que quiser. O roteiro desenvolvido fica para a mulher que escreveu ele, e que escreveu. Então, nesse caso, vocês teriam só como disponibilizar as sinopses? As sinopses a gente vai receber, mas é algo que vai ficar entre nós e as mulheres, né? Certo. E aí teria uma divulgação mais maciça também nas universidades da área de comunicação? Sim, a gente conta com assessoria de imprensa e de comunicação, que ela está fazendo isso. Thalita, queria agradecer muito a sua participação aqui. Pedir para que você convide aí as mulheres que estão assistindo o Bando Entrevista a se inscreverem, a participar, deixa novamente as redes sociais, os canais, onde as pessoas possam se inscrever e lhe parabenizar por esse projeto inovador, e desejar sucesso nessa segunda edição, disponibilizando aqui nossas câmeras da Band, para que você convoque aí as mulheres a participar, informando os locais de inscrição. Oi, mulheres do Nordeste. Gostaria de convidá-las todas a participar do segundo Lab Medeias, que está com inscrições abertas até o dia 14 de março. E você pode escrever até três argumentos ou sinopses, através do link que está na bio, do Instagram, Projeto Medeias, ou Casa de Zoé, ou Caboré Audiovisual. Obrigado, Thalita, pela sua participação. Nosso Bando Entrevista vai ficando por aqui. E a gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã. A gente conta com sua audiência, Roberto. Pois é, a todos vocês um ótimo dia. E continue sintonizado na Bando. E a todos vocês um ótimo dia.